Eu sou o Dr. Robalaoita, Dini Santos, e estou coordenando o seu festival. Bom, primeiro nós temos que observar o que nós estamos fazendo nessa atividade, né? Você fazer um festival para cultura tradicional é muito difícil no Brasil. Você tem muita performance importante, interessante, mas não das coisas tradicionais. Aquelas que vêm das casas de santo, aquelas que têm uma ligação, um diálogo muito forte com as tradições dos africanos e da africana escórica. Então, esse trabalho está sendo, estamos oferecendo oficina, estamos oferecendo mesas de debate e performance. E esperamos que no ano que vem, no Festival Internacional de Vairar, várias delegações africanas, nós podemos ampliar para a arte plástica, para a literatura, para a música e para outras expressões que existem em nossos comunidades. Agora, é óbvio, isso deve ser uma política de Estado, inclusive das escolas. Tem uma lei que até obriga que haja esse tipo de inserção nas escolas, mas que é muito pouco compreendida e muito pouco ainda combatida por conta dos maiores pentecostais. Mas esperamos que nós conseguimos avançar nesse campo. Te vejo aqui, agradece. E por que que ainda não se valoriza a cultura negra, que é uma cultura brasileira, e só se fala dos negros no dia 20 de novembro? Justamente por isso, porque você tem uma sociedade ocidental extremamente racista, embora lá diga que não, e que não aceita no nosso cotidiano, o nosso modo de ser, o nosso modo de vestir, o nosso modo de cantar e de se colocar, e incluir, ensinar isso para as crianças. Eu não tenho dúvida que se tivesse feito isso nas escolas, não teria uma intolerância religiosa. Te vejo aqui, agradece. Muito obrigado, muito bendito. Sucesso. Sucesso.